Passava das duas da madrugada da última sexta-feira. Esta rua, na zona sul da capital paulista, estava vazia. Dois carros aparecem diante da câmera. Um deles é uma viatura da polícia militar, que manda o outro parar. O motorista desce e conversa com os PMs, enquanto o carro é revistado. Ele é escrivão da Polícia Civil de São Paulo. O irmão do policial civil chega a pé e discute. É empurrado por um PM e cai no chão. O policial civil tenta puxar os PMs e socorrer o irmão, que leva chutes. Chegam mais PMs. O escrivão é cercado e agredido, enquanto o irmão fica imobilizado. Ao todo, chegam sete viaturas. Não dá para ver a identificação delas. O policial civil e o irmão são levados em carros diferentes para o hospital e depois para a delegacia.